O que é matéria escura? Se eu soubesse, eu ia ganhar um prêmio por causa disso. Ninguém sabe o que é a matéria escura. Os cientistas conseguem ver a influência gravitacional de alguma coisa que a gente não faz a menor ideia do que é, mas a gente consegue detectar a gravidade disso. A gente vai falar melhor na aula de galáxias, mas já te adiantando, as galáxias estão em rotação. E existe uma coisa chamada lei de Kepler, que diz que quanto mais próximo de objetos com massa, maior a velocidade da órbita desse objeto, em torno desse objeto mais maçudo. Então, a galáxia funciona da mesma forma. Tem mais concentração de matéria no centro e menos nas bordas. Então, o que deveria acontecer? As coisas no centro da galáxia deveriam viajar em uma velocidade maior do que as coisas na borda. E não é o que acontece. As coisas na borda estão viajando em uma velocidade maior do que deveriam. É como se existisse mais matéria na galáxia do que a gente está enxergando. Então, daí surgiu a matéria escura. A gente não sabe dizer o que é essa matéria porque ela não emite luz, ela não reflete a luz, ela não interage de nenhuma forma com nada. Inclusive, pode estar passando matéria escura por ti nesse exato momento sem tu nem saber, porque ela não interage com nada, nem com a própria luz, nem com a própria matéria ela não interage. Ou seja, se tu pegar alguma coisa de matéria escura e bater na matéria normal, ela vai atravessar, não vai interagir. Mas ela gera força gravitacional. E isso é um mistério ainda para a física. A física não sabe dizer o que é isso. Mas está lá. Talvez a explicação seja... A gente pode pensar aqui em várias hipóteses. A gente pode pensar que talvez a teoria da gravidade e da relatividade não estejam tão corretas assim. A gente precisa talvez de um aprimoramento melhor para dar conta desses efeitos que a gente está enxergando, que a gente não sabe explicar. Talvez seja a matéria, de fato, que existe numa dimensão extra que nós não temos acesso, mas que a gravidade permeia as dimensões. Então a gente consegue sentir a gravidade, mas não ver a matéria. De novo, né? Cara, a resposta verdade é matéria escura. Ninguém sabe ainda o que é. Muitos estudos estão sendo feitos para tentar descobrir. Se tu quiser, faz o seguinte, cara. Faz física. Faz mestrado em física. Faz doutorado em física. E ajuda a nós, cara. Ajuda a gente a descobrir o que é a matéria escura.